Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, para mais notícias e novidades do nosso Vascão, está conhecendo o nosso canal e agora já chega se inscrevendo, é só apertar nesse botão vermelho, ativar o sininho de notificações e deixar aquele like, like ajuda muito o nosso canal, segunda-feira de retorno, Vascão já retorna aos treinamentos, visando o duelo contra o Madureira, o jogo vai acontecer na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, onde o gigante da colina precisa vencer e torcer para um empate do Volta Redonda, se o Volta Redonda empatar, o Vasco tem que fazer três gols no Madureira, se o Volta Redonda perder, basta uma pequena vitória do gigante da colina, estaremos classificados, uma difícil batalha, mas o Vasco é para quem acredita, chegamos nesse ponto e agora vamos tentar a classificação diante do Madureira. Um salve para o nosso amigo Renato lá em Chalé, a galera de Chalé tá demais, hein? Chalé, Vasco. Sim, queridos, datas para a semi e final da Taça Rio foram divulgadas pela Ferg, no dia 5 de julho serão as semifinais, tá? Acontecerá no domingo e na quarta-feira, dia 8, aprovável final da Taça Rio, quem sabe o Vascão não estará disputando isso, hein? Um salve para a galera lá do Bom Peixe e companhia em Dores do Rio Preto, Dores do Rio Preto, é muito, o Vasco, tamo junto. Hoje é aniversário dele, o Pedrinho Ticalou, sim, aquele homem que participou do chocolate, que fez um baile em cima da mulambada, Pedrinho que, um camarada que jogou muita bola e sempre honrando o nome do gigante da colina, que Deus possa estar sempre abençoando sua vida, Pedrinho, um forte abraço. Salve para o Gilvão Bezerra, Gilvão Bezerra sempre participando em rede social, Germancano comemora os seus três gols, bicho tá feliz da vida postando a bola em rede social, é isso aí, Germancano, a torcida tá depositando a confiança em você. Aquela foto que postaram lá falando que você estava magro, a realidade que você estava com fome, mas era com fome de gols, meus queridos, vamos que vamos, tenham todos uma excelente e abençoada semana. Fiquem com Deus, valeu!